A chegada da imagem de São Benedito, um século atrás, ficou marcada para sempre no calendário dos arauenses. A festa de São Benedito é um marco para o município de Arauá. Ela iniciou lá em 1936 de forma oficial pela Igreja Católica. Só que a imagem chegou ao município no dia 6 de janeiro de 1931. Ela veio de Salvador, a trem, chegou até o povoado Pedrinhas, que era então povoado do município de Arauá. E foi trazida em cortejo, um cortejo bastante animado, com fogos, banda de música, fila harmônica Nossa Senhora da Conceição. Aquela manifestação cultural do município, ela foi, digamos que, abraçada pela igreja. E ela passou a ser, a partir de 1936, cinco anos depois, ela passou a ser festejada pela igreja. Ela passou a ser, foi incluída na questão da festividade da Igreja Católica do município. Memória Viva. Nossa história é feita de vida.